Opa, nesse momento! Camander! Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas A Camander tá aqui embaixo no link Seja feliz! Ledger lança primeiro o game NFT em aplicativo da empresa e tenta virar referência para jogos cripto Os jogos cripto na verdade estão bem baixos, seja blockchain games ou games atrelados a NFTs Mas com a alta do mercado realmente a coisa pode subir bastante Então a empresa fabricante de wallets para criptomoedas, a Ledger Está adicionando um jogo blockchain, o Comet Battle, ao seu aplicativo Ledger Live A companhia anunciou a nova empreitada na quarta-feira O aplicativo de software da empresa projetado para fornecer uma interface mais robusta Para os usuários visualizarem suas negociações e gerenciar criptomoedas com Bitcoin e Ethereum Agora também permitirá que os usuários joguem o jogo Web 3 O Comet Battle é um jogo digital de ficção científica gratuito que lançou sua versão beta aberta na rede Polygon em maio de 2022 Seus ativos no jogo são NFTs que podem ser comprados, vendidos ou alugados Também é PVP, o que significa que cada jogador enfrenta outro em partidas online de pessoa contra pessoa Assim como é feito no popular game Hearthstone Então vamos dar uma olhadinha aqui Eu ainda não vi o trailer deles, não sei se é bom Vou ver agora com vocês Só não vou deixar áudio para a gente não ter problema aí em relação a direitos autorais depois né Você sabe como que é, essas coisas né Também, só de mostrar o vídeo aqui também Então, peraí, peraí, nossa, mas tá muito rápido Tem uns bichinhos aqui, os negócios meio retrô Aqui tá falando para construir o seu deck né, suas cartas Ah tá Então, é um joguinho de cartas com vários itens Você escolhe, você realiza o ataque aí ao seu oponente, seja ele a máquina Ou Ah tá, daí aqui Ah, você meio que junta as cartas para fazer uma espécie de evolução Então, bacana, para quem curte joguinho de cartas Jogo de cartas assim, eu acho que isso daqui é um prato cheio né Sem contar que se entrar essa questão de competitividade também E tudo, e é claro né, o que o pessoal fica pensando né Ah, e aí, vai dar para ganhar dinheiro nisso daqui? Realmente a gente vai ganhar uma grana? Enfim, daí tem uns itens Daí uma pergunta também que eu gostaria de que fosse respondida Será que a gente vai poder usar só a carteira da Ledger? De repente, poderia ter uma versão para você baixar o aplicativo da Ledger Mas você usar sua carteira de outra marca ou até uma carteira de navegador Que não seria nada seguro, mas ainda assim né Bom, daí, interessante tá Não é o tipo de jogo que me atrai Se você quer saber o que eu gosto Eu gosto de jogar GTA V Gosto de sair dando uns pipoco aí Gosto de lutar Coisa hardcore né Eu não gosto de negócio de Ah, jogo, um negocinho futurista e tal Mas assim, o nicho de games tem um problema muito sério pessoal Que é justamente A questão da ausência O nicho de criptomoedas tem um problema muito grande Quanto a ausência de jogos hardcore Você tem aí alguns projetos Coisa bem embrionária Mas você não tem ainda Aqueles jogos pauleira Um negócio muito, muito, muito legal Que se assemelha a isso Então Eu entendo essas iniciativas Eu as considero como interessantes Mas ao mesmo tempo Cara, de verdade Eu não vou usar meu tempo pra ficar jogando negócio Só porque é atrelado a criptomoedas A não ser que tivesse uma chance real mesmo De eu me divertir Ou de ganhar uma grana preta Coisa que não acontece Você nunca vai ter um jogo Que você vai jogar um pouquinho Vai se divertir ali E vai ganhar muito, muito dinheiro Isso daí não se sustenta ao longo do tempo Isso daí não funciona Olha só X-Infinite Olha só Step N Mercado cai Os jogos Eles não quebraram né Mas praticamente O jogo não deixa de existir Mas o valor do ativo Comparado a quantidade de queda Que teve Quebrou cara Quebrou Ah não Mas tem aqui As adaptações E não sei o que Um jogo No nicho das criptomoedas Vai funcionar Se for exatamente assim É um jogo Em que as pessoas Em que as pessoas Se interessem demais Em jogar Você pega um The Sims Um GTA V Ou até mesmo Um MMO Né Algum jogo Nesse sentido assim Que as pessoas já gostam muito E daí então Você o block Você o torna Um jogo cripto E de preferência Esses jogos que você Tem que ficar pagando Para comprar skins Você transforma Essas skins Em NFTs Você transforma Esse jogo Em algo blockchain E daí por consequência Você vai ter Um blockchain game Um game baseado em NFT Que vai ser Demais Porque muita gente Vai estar lá Não vai nem querer saber Esse negócio Ah vender NFT Não eu quero Eu quero mesmo É jogar E me divertir Com isso daqui E eu quero pô Meu dinheiro Pô Você sabe que tem Muita gente Que gasta muito dinheiro Dentro de um jogo Especificamente Porque ele quer ter Os determinados itens E tal E eu penso que isso Pode funcionar muito Pode funcionar bastante Inclusive Mas Mas Tem que ser um jogo Que motive as pessoas Mais pelo fato do jogo Ser bom Mais pelo fato do jogo Ser atrativo Do que pelo fato Das funcionalidades Possíveis funcionalidades De ganhar dinheiro Em cima dele Bom E depois de atraso Nos pagamentos E depois De Várias matérias E vídeos A respeito do assunto É óbvio Que as reclamações No reclame aqui É Vieram em Enxurrada de queixas A respeito da Brás Company Então O número de queixas Contra a Brás Company Aumentou consideravelmente Nos últimos dias No reclame aqui Desde que O perfil da empresa No Instagram Proibiu comentários Dos usuários Em uma semana Tensa com clientes Nos últimos sete dias Foram feitos Mais de setenta Registros Na plataforma De defesa Do consumidor Que reclamam Em sua maioria Do atraso No repasse De rendimentos E bom Até o momento Até o que sabemos É só atraso Não é que eles Pararam de pagar É só Um atraso Eles chegaram Em determinado momento A falar que isso Era a culpa da Binance Que tinha os bloqueado E tudo mais E gente Olha Eu já caí em várias Eu não sou o bonzão não Eu Só tô aqui Dando minha opinião A respeito De assuntos E de informações Relacionais Ao nicho das criptomoedas E o que eu tenho A dizer pra vocês É Nunca você deixar O dinheiro Na mão De uma empresa Que tem A única Exclusiva função De obter Rentabilidade Com Com É Seja Seja algum tipo De stake Ou ele faça Algum tipo de trade Alguma coisa assim Nunca funcionou Pra mim Já fiz isso Com pelo menos Umas 5 5, 10 empresas E todas sumiram Todas deram calote Isso Eu tô falando De 2015 pra cá Então já Pra você ver Já faz tempo Que eu tô nessa Que eu trabalhei Com criptomoedas Viver Desse nicho Desde 2017 Mas Já faz um tempinho Que eu tô indo no mercado E Eu sinto dizer pra vocês Mas eu nunca vi Uma empresa Que fala assim Ah não Você deixa o dinheiro Aqui na minha mão Deixa que A gente vai Uma corretora De criptomoedas Não vou dizer Que ela não possa Quebrar Mas ainda Existe uma justificativa Por que? Quando eles trabalham Com o mercado De futuros Derivativos No contexto geral Existe uma justificativa Pra você deixar O dinheiro lá Porque tem a galera Que tá fazendo Alavancagem Enfim É uma coisa Justifica a outra Não que Pode quebrar Do meu jeito Pode sumir Pode dar golpe Pode Assim Como já teve Várias corretoras Também Quebraram Mas Esse molde aqui Que a Brice Company Oferece Eu Marcos Particularmente Não consigo Não consigo Mais acreditar Não põe meu dinheiro Em nada Dessa forma Não consigo